Olá, eu sou a Ema e a receita de hoje vai ser um escondidinho com uma pegada um pouco mais fitness, não tô usando aqui muito requeijão, muito creme, como eu costumo usar, e optei pela batata doce. Você começa colocando na panela de pressão 1kg de frango, cobre com água e coloca vários temperos. Eu usei sal, pimenta, lemon pepper, quinoa de frango, usei limão, pimenta do reino, pimenta calabresa e fui misturando tudo. E aí eu fechei a panela de pressão e depois da pressão deixei mais 15 minutos. Em outra panela de pressão eu coloquei batatas, eu usei aqui a batata doce, usei 3 grandes, descasquei e piquei, coloquei só um pouquinho de sal na água. E depois da pressão deixei 7 minutos, foi o suficiente pra deixar ela bem molinha, bem fácil pra eu amassar. Tirei a água de excesso e amassei elas bem, você pode amassar com o que você tiver em casa, eu usei esse amassador de batata da Tramontina. E eu fui colocando leite e manteiga pra ajudar nesse processo aí de amassar e de transformar isso em um purê. Em seguida eu acrescentei os temperos, usei aí pimenta do reino, sal e noz moscada. Depois de 15 minutos que já saiu toda a pressão da panela, eu tirei a água e deixei só o frango na panela. E usei essa técnica aí pra desfiar que é muito fácil, só você chacoalhar, nem precisa ter muita força e o frango já sai todinho desfiado. Se ficar algum pedacinho você termina de desfiar com o garfo, mas essa técnica é muito massa, muito fácil. Em seguida eu vim acrescentando um molhinho de tomate, liguei o fogo de novo e acrescentei meia caixinha de creme de leite, acertei o sal e a pimenta e misturei tudo. Em uma travessa forneável eu comecei colocando todo o frango por baixo e em seguida vim colocando todo o purê também. Pra gratinar no forno eu ralei um queijinho mussarela por cima. Eu finalizei com salsinha e levei para o forno já pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos na opção dourador. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um like pra mim pra me ajudar, tô começando agora no YouTube. Se você quiser sugerir também algum prato aí pra eu estar fazendo pro próximo vídeo é só comentar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo aí com uma pegada mais fitness, se você é como eu que tá toda semana tentando ser fitness e falhando, me segue no Instagram pra gente tentar junto aí, eu tô sempre postando lá alguma coisa de receitinha fit ou não fit também que eu tô fazendo durante a semana.